Bom, eu comecei, em aspirante, eu ia com meu pai, nós não deu conferência, né, lá em Monspaixa. Depois, com uns oito anos, eu já passei a confrarte. E daí, às vezes, passava alguma falha, assim, ele mudava para a roça, não tinha conferência, mas eu sempre ajudando a conferência em São Vicente. Em Santana da Caatinga, quando eu morava lá, eu fui vice-presidente da Conferência Senhora Santana. Era eu, vice-presidente, e o Sr. Romualdo Mendes, não sei se você conheceu, é o pai de Igreja Sandor, mas de Bertoldo. Conhecer não, mas eu ouvi falar. O Sandor você é o Sr. Romualdo Mendes, né, é o pai deles. Era uma pessoa muito boa, era presidente da Conferência, e, então, eu era vice e ele era o presidente. Bom, lá, eu fiquei traído. Depois, eu mudei em Brasilândia. E quando eu cheguei em Brasilândia, entrei na Conferência Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes, e na Conferência Nossa Senhora de Lourdes, ali, eu encontrei um problema muito sério lá na Conferência, porque era uma política, ó, muito dentro da igreja, não vou falar sobre esse assunto, porque eu não devo. Mas, de qualquer maneira, eu candidatei e ganhei e fiquei 12 anos, porque não tinha quem quisesse assumir o meu lugar, quem quisesse candidatar. Eu fiquei 12 anos na frente da Conferência lá, do presidente. E, dali, então, quando eu mudei para aqui, eu entrei na Conferência Santa Rita de Cássia. Eu fui visitar a Conferência Santa Rita de Cássia, e falei que eu morava na Brasilândia, contei o meu trabalho com a sociedade, né, e que eu mudei, tinha mudado para aqui, para João Pinheiro, e que ia visitar todas as Conferências, e que eu ia ingressar em uma delas. Aí, as pessoas compravam a Conferência Santa Rita de Cássia, ele falou, não, você vai ficar na nossa Conferência. Aí, também, não lhe ditei mais nenhum, não. Eu já fiquei logo na Conferência Santa Rita. E, lá na Conferência Santa Rita de Cássia, eu fui... nessa época, era o... com o frato de João Rocha. Você conhece aquele... lá, o Tate-Lazão, um que é... você não pode falar, mas, de qualquer maneira, você conhece ele. Então, o João Rocha era irmão daquela razão. E o João Rocha era o Presidente. Assim que venceu o prazo dele, veio a nova eleição. Aí, eu candidatei e fui eleito, Presidente da Conferência Santa Rita de Cássia. Aí, eu fiquei três anos. Depois, quando veio a reeleição, depois de três anos, eu tornei a candidatar. Aí, fui eleito. Fiquei mais três anos. Aí, eu não podia recandidatar de novo. Aí, tinha um confrato muito bom. Todos os confratos são bons. Mas, eu levei e eu... procurei um confrato muito especial, com Pedro Vicente Carnoso, Tate-Lazão e ele... Aí, ele candidatou, sabe? Candidatou a Presidente da Conferência. Aí, ele ficou três anos também. Aí, quando venceu o período dele, eu eu tornei a candidatar, tornei a candidatar, tornei a ganhar. Fiquei mais três anos. De forma que eu fui presidente da Conferência Santa Rita, por três mandatos. E nesse meio de tempo também, eu criei o Conselho São Rafael Arcanjo, que é da Sociedade São Vicente de Paulo. Aí também, eu criei o Conselho São Rafael, e no dia da eleição, eu levei o nome de dois santos. São Rafael Arcanjo ou São João Batista. Aí então, eu puse a votação, e São Rafael Arcanjo ganhou. Aí ficou sendo o Conselho São Rafael Arcanjo, como tem ele até hoje. E eu fiquei presidente dele também, por três anos. Nós, não, mas aí correu a eleição, né. O candidato era eu e o Valdo Ribeiro, você deve conhecer, Valdo Ribeiro. E, então eu ganhei a eleição e levei o Valdo pra vice. Ele é um dos candidatos. Levei ele pra vice. Trabalhamos juntos três anos. Aí nós viemos pra Canabrava e ficou doze conferências filiadas ao Conselho São Rafael Arcanjo. E aí, então, nós visitávamos todas as conferências durante três anos. E eu e o Valdo, companheirão do Valdo. Aí, quando terminou o meu mandato, o Valdo candidatou. Aí, candidatou e ganhou. E ficou também três anos. Depois, quando terminou o mandato do Valdo, eu tornei candidatado. Aí, o meu vice, quer dizer, o candidatou junto comigo, foi o Camilo. Mas, como eu ganhei, levei pra vice. Camila trabalha no DR. Aí, foi mais três anos que nós trabalhamos juntos. E daí, então, quando terminou o meu mandato, aí eu já não podia mais candidatar. Eu já tinha mais de setenta anos. Porque o Estatuto da Sociedade de Soluciondo de Paulo é assim. Com o fato que tiver mais de setenta anos, não posso ser mais presidente de conselho nem de conferência. E daí, por aí, vem o meu trabalho vicentino. E a gente, nesse trabalho vicentino, a gente procura sempre ajudar as pessoas que precisam, né. Pagando conta de água, conta de luz. Tem vezes que a pessoa tem três, quatro, cinco, seis contas vencidas. Corta a água dele. Tem muitas crianças. O que que vai fazer? Tem que ter alguém que paga. Então, nessas horas aí, a conferência chega pra frente. Paga, ajuda a pessoa. Também dá cesta e tudo por diante, assim. Agora, eu não sou mais presidente, mas ainda estou atuando na conferência. E, enquanto eu viver a minha vida, eu tenho minha vida vicentina. Olha, graças a Deus, a minha mensagem, que eu tenho, é pedir as pessoas que não são vicentinos, para ingressar na Sociedade de Soluciondo de Paulo. Porque a gente deve sempre procurar ajudar as pessoas que não têm condição principal, quando aparece uma família que tem crianças. Então, a gente tem que procurar, azelar mesmo, ajudar o máximo que puder àquela família. Isso foi lá na Brasilândia. Ah, pra contar essa história tem que ser lida, mas agora... Mas quando ela, pequenininha... Ah, porque... Ah, resumir, uai. Frei Basile era um padre muito virtuoso, um padre muito bom, mas também muito nervoso. Mesmo comigo, porque ele precisava demais de mim. Falar frinquedo. Porque eu tirei, entre dentro de muitas frias, tudo escrito ali. Porque ele era nervoso, não gostava de esperar, e mandou a dozeira que ia largar o casamento para fazer. Um dia, teve ele. Nós fomos celebrar uma missa lá na Matinha, e era para ter um casamento. E os noivos atrasaram. E ele... Ixé? Me chamava de Ixé. Ixé, ele era holandês? Falava bem a nossa língua, não. Ixé? Eu não vou fazer o casamento, não. Aí eu chamei a atenção para ele, Frei Basile? Fala mais alto, Ixé. Tem que falar mais alto, um tiquinho, pai. Não precisa, não. Frei Basile, o senhor está... Pensa bem o erro que o senhor está fazendo. Olha, eu vou falar com o senhor, porque eu sou pai de família. Eu sei o quanto custa para a gente preparar um casamento. Eu já preparei por vários. Então fica caro, muita despesa. E acontece o seguinte. O senhor não faz esse casamento. Para acontecer, eles vão voltar sem casar e vão mandar junto. Porque eles não vão perder essas despesas. Já está todo mundo convidado, então eles vão continuar a vida deles. E não fica por isso só. Será que os pais vão ficar quietinhos? Eles vão denunciar o senhor? É o bispo. E o bispo vai mandar chamar o senhor lá. Qual é o motivo que o senhor não pode fazer o casamento? O Rogério, é mesmo, sabe o que é mesmo? O senhor está certo? É mesmo. Não pode mesmo, não. Aí... Não, eu vou esperar então. Aí esperou, o senhor chegou, fez aquela mesa. Aí com uma alegria com eles, que só pediu. Não sei de ver. E assim, foram vários casos desses que aconteciam, com batizales e tudo. Agora, aquele negócio do que você estava falando, você viu não? Ele cismou. Ele tinha duas casas paroquial. Ele alugou uma casa e morava na outra. E eu era o procurador dele. Eu recebi passar para ele. Recebi passar para ele. E teve um mês lá que ele cismou, porque eu não conseguia dinheiro para ele. E, como de fato, eu não tinha passado mesmo. Então, o vizinho falava-me, Jé, você não me passou dinheiro no mês... Parece que é abril, né? No mês e tal. Aí, foi vazio. Eu não recebi o dinheiro. Não, o senhor recebeu, por quê? Eu não recebi. Bom, aí, quem alugava dentro dessa casa, perguntaram ao Daír. O Daír de quê? Olha o Daír. Depois eu lembro o nome dele, a assinatura dele. Um dia, eu contei com o Daír, eu contei para ele a história. Ele falou, José, eu vou falar que foi vazio. Eu paguei o freio vazio lá dentro da loja do Bernardino Danta. Eu paguei o mês de abrilho para ele lá. Não foi na mão do senhor mesmo, não. Aí, quando pagou para ele, o Brasil foi me procurar. Jé, você me perdoa, me perdoa, porque eu estava errado com o senhor. Ele pagou, foi para mim mesmo e me falou ali. O senhor me perdoa. Puxa minha orelha, puxa minha orelha. Aí, eu peguei na orelha. Eu falei, sou obrigado, o senhor não faz isso mais com ninguém, não. Brincando com ele, né? Aí, acabou. E esse é o Frei Basile? Esse é o Frei Basile. Foi o Frei da Embrasilândia. É, não lembro. E de vez em quando ele cismava de não celebrar batizado? É, é, de vez em quando eu cismava. Aí, eu conversava com ele. Conversava com ele direitinho. Eu falei, Frei Basile, o senhor não fizer esse batizado? Na roça é tudo difícil. Pra gente sair da roça e chegar aqui. Aquela batizada atrasava, né? Tinha o horário de batizada, duas horas. O que atrasava, eu não queria fazer. Eu falei, Frei Basile, não pode ser isso não. Se essa criança morrer pagã, como é que vai acontecer? É a culpa do senhor aí. Ah, isso aí é mesmo. Chame eles lá, chame eles lá pra fazer o batizado. Aí, nesses anos, os batizados, eles chegaram, né? Os pais, padrinhos, porque eles não estavam lá. Eu não ia fazer. Aí, eu chamei. Aí, eu falei, beleza. Fez o batizado, tudo que eu rio no sábado com eles. De forma que ele era assim. Muito bom, mas muito nervoso. Tchau. 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 Tchau.